Aleluia! Paz do Senhor, irmão! Seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando nessa semana da Páscoa que nós temos. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 11. João 18, 11. Amém? Jesus, porém, disse Pedro, guarda a tua espada de volta na bainha. Pai, nós nos glorificamos, Senhor Deus, pela tua graça. Obrigado por essa abençoada amanhã, Senhor. Vem, Espírito Santo, direcionando a tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, quando lembramos de quanto nos amaste, Senhor, que desse a tua vida por nós. Te glorificamos e te exaltamos. É em nome de Jesus, Pai. Amém? E amém. Jesus, a caminho da cruz, com muitos desafios, e quando ele, nessa semana angustiante em que ele sabia o que estava para acontecer, o evangelista João retrata muito bem, mais da metade do evangelho, ele mostra a última semana. E a Bíblia nos relata que na hora que Jesus estava nesse desafio, avisou os seus discípulos o que iria acontecer, Pedro disse, não sei todos te traírem, eu ficarei. E aqui no momento em que ele é atraído, a Bíblia fala, no versículo 10 de João 18, então Simão Pedro puxou uma espada, cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse, Pedro, guarde a tua espada de volta na Bahia. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Há muitos momentos na nossa vida em que nós, como seres com o DNA de Adão, sacamos a nossa espada. E muitas vezes não percebemos o quanto nós nos distanciamos daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando olhamos a palavra de Deus, em Salmos 57, o salmista fala no final do versículo 4, seus dentes são como lanças e flechas e sua língua corta como espada afiada. Eu creio que nós, principalmente nós desse século, nós temos espadas muito afiadas dentro de nós. Muitas vezes não percebemos o quantas vezes nós usamos a nossa língua para desabonar a conduta de outras pessoas, para ferir, para machucar, mesmo nos defendendo, mas não percebemos quanto estrago nós fazemos. Pedro ainda não era cheio do Espírito Santo. Pedro ainda estava antes da crucificação. Pedro ainda estava agindo na carne. Pedro, mesmo sendo discípulo de Jesus, Deus, ele não percebeu o momento, ele não percebeu aquilo que Deus estava intentando a fazer. Pedro reagiu no seu instinto. E nós muitas vezes não percebemos o quantas vezes o nosso mecanismo de defesa, ele atua antes de nós pensarmos. E a nossa língua, ela já agiu. Ele fala no Salmo 64, 4, eles afiam a língua como espada e apontam palavras amargas como flechas. O apóstolo Tiago, ele usa todo um capítulo, Tiago capítulo 3, para falar sobre a língua. Ele fala sobre todo tipo de feras o ser humano tem dado domínio, mas sobre a língua nenhum ser humano consegue exercer o domínio. Parece que nós, enquanto ainda estamos nesse corpo, temos a tendência de usarmos a nossa língua. Deus já teve a sabedoria de fazer uma língua multiuso, de modo que a língua não é só para falar, a língua também é para degustar. E Deus ainda colocou dentes na frente da língua, colocou ainda os lábios para fechar a boca, mas parece que a língua consegue vencer todos esses empecilhos para se manifestar. E eu creio que nós, príncipe nós, dessa época, ainda não temos essa noção do que era. A Bíblia mostra que na igreja primitiva, e o Senhor Jesus, quando faz o sermão do monte, ele fala a respeito do amor, ele fala sobre nós realmente amarmos nossos inimigos, intercedermos por aqueles que nos perseguem, abençoarmos aqueles que nos odeiam. E nós muitas vezes perdemos essa noção de sermos pessoas pacíficas, pessoas que amam a verdade, que amam o evangelho. Nós vemos na igreja primitiva, nunca na história, na igreja primitiva, houve alguém que andasse armado. Eles eram torturados, eles eram executados, eles caíam aos milhares, mas nunca alguém revidou. Eles criam que Deus era soberano, que Deus podia restaurar, que Deus podia curar, mas que a última palavra vinha de Deus. Deus. Em 1 João 3, versículo 18, o apóstolo João fala, filhinhos, mas não amemos apenas com palavra ou língua, mas também de fato e de verdade. Eu creio que a nossa nação é especialista em amar com palavras. Nós muitas vezes não percebemos o quanto a nossa língua é enganosa, o quanto nós lisonjamos na frente, mas atrás. É uma coisa que eu fiquei muito confrontado quando eu cheguei nesse país, porque o povo aqui, ele fala direto na tua cara. E você não está acostumado com isso. E de repente você vê, depois são pessoas amáveis, pessoas que ajudam muito mais do que as pessoas que só falam sobre o amor. e o apóstolo João, ele nos mostra a respeito do que acontece. Deus, ele tem a capacidade de também curar aquilo que aconteceu em relação a coisas que nós agimos. A Bíblia nos mostra aqui de que quando Jesus, a Bíblia mostra que Jesus depois ele cura a orelha de mago. Se Jesus não tivesse intervindo, Pedro provavelmente teria sido morto. As legiões romanas, elas não brincavam em serviço. E quando Jesus para Pedro, ele não apenas ele estanca a hemorragia desse servo, ele não apenas para essa desavença, mas ele salva a vida de Pedro. Muitas vezes nós não percebemos que quando nós ferimos com a espada, com a espada seremos feridos. Nós não percebemos o quanto nós, nesse mundo cheio de desavenças, de falta de amor, nós como pessoas cheias do Espírito Santo, que servem ao Senhor Jesus, que são membros da família real, que são membros do corpo de Cristo, mas fora do nosso contexto ou mesmo dentro da igreja. Muitas vezes nós não percebemos o quanto nós usamos a nossa língua e quanto nós desabonamos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Em Provérbios 12, ele fala no versículo 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. Não existe nada mais precioso do que uma palavra de edificação quando você está desanimado, uma palavra de amor quando você se sente odiado, uma palavra que te cura quando você está enfermo. Deus nos deu a autoridade. Em Provérbios 16, ele fala no versículo 1, os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Ah, irmão, para que a resposta da língua venha do Senhor, nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos não apenas ler, mas nós precisamos aprender a viver e a meditar isso. Nós somos uma geração que temos muito acesso a muita informação, temos muito acesso a muita pregação. E nós já não gastamos mais o tempo para meditar sobre a pregação, e sim nós pegamos uma meia dúzia de pregações, de pregadores prediletos, e nós sabemos muito, nós somos muito parecidos com a liderança da igreja na época de Jesus. muita informação, mas pouca afeição. Nós temos muito conhecimento, mas pouco coração. Nós pouco meditamos sobre uma palavra, poucas vezes, ou quando você vai uma vez passar uma noite meditando sobre uma palavra. Nós somos a geração instantânea, e não percebemos o quanto nós perdemos, quando não mais nós nos... em 1 João 3, ele fala no versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu lembro quando eu comecei a caminhar mais com o Espírito Santo e tive essa graça de Deus, quando Deus começou a me abrir os olhos, eu percebi quantas pessoas eu havia machucado com as minhas palavras. Eu não havia percebido isso antes. Muitas vezes nós não percebemos o quanto nós ferimos pessoas com palavras com falta de amor. E o apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios, nessa harmonia, nessa filarmonia, nesse hino supra do amor, ele fala de nada adiantaria tudo o que nós ganhamos, tudo o que nós fizemos, tudo o que nós conseguimos, tudo o que nós trabalhamos, mas se não tivermos amor, é nada. E a minha oração é que nossas palavras possam novamente ser regadas com amor, que nós possamos estar meditando antes de nós falarmos, de nós estarmos realmente permitindo que Deus possa operar nas nossas vidas. A língua, ela é uma arma. O inimigo usa. Pedro ainda não era cheio do Espírito Santo. E ele não percebeu que essa ação de violência que ele estava gerando poderia não apenas ter morto ele, mas poderia ter roubado a nossa salvação. Jesus, ele tem capacidade de transformar a nossa língua no poder do Espírito Santo. A nossa língua, ela é muito afiada. Palavras, elas deixam cicatrizes, ou melhor dizer, deixam feridas que às vezes ainda não cicatrizaram. A nossa língua, a palavra deve vir do Senhor. Palavras, mas com amor. Palavras realmente que são fundadas no Evangelho, que são certificadas no Senhor Jesus e que são, com amor, são cobertos em relação àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Que as nossas palavras, nessa época da Páscoa, possamos estar meditando, sejam palavras de edificação. Que não sejam mais apenas uma exteriorização vocal, mas que sejam caráter transformado. Como é maravilhoso quando você vê pessoas transformadas, que têm o caráter de Cristo. Muitas vezes você percebe pessoas que estão há muitos anos andando com o Senhor, mas eles não têm o caráter de Cristo. E de repente você vê uma pessoa recém-convertida, mas tem o caráter de Cristo, que faz um trabalho com amor, que trabalha com alegria, que gosta de trabalhar, que gosta de ajudar os outros, que não usa os outros, que não usa a congregação para si, que não usa os benefícios para si, mas ele dá. Ele dá amor, ele está disposto a dar o seu tempo, ele dá o seu trabalho, ele dá do melhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para edificar a casa do Senhor, nós fomos chamados para contribuir, nós fomos chamados para amar. E Deus esteja nos capacitando nessa época da Páscoa, que possamos estar não perdendo a oportunidade de servir aos irmãos, de ter uma palavra de edificação, de ter uma palavra de Deus que realmente edifique, como é maravilhoso, tem tanta palavra maravilhosa de Deus. e é maravilhoso quando tem um amigo que ele todo dia me manda uma palavra de edificação, como é lindo o meu amigo Pedro, todo dia ele me manda uma palavra de edificação, como é lindo quando você recebe uma palavra de edificação, sabendo que Deus é conosco, sabendo que Deus opera, sabendo que Deus faz a obra. E ele tem um chamado maravilhoso na sua vida. Não permita que o inimigo use as suas armas para nos fazermos sermos vingativos, sermos agressivos, começarmos a usar a nossa língua para criticar as pessoas, criticar entidades, criticar sistemas, criticar governos, criticar os nossos familiares. Não, nós fomos chamados para edificar, para interceder, para fazer diferença, para andarmos na presença de Deus. Pedro, coloca a tua espada de volta na bainha. Que nós estejamos armados apenas da palavra de Deus. E é que a nossa arma possa trazer edificação, possa trazer vida, possa trazer cura. Pedro cortou a orelha do servo, Jesus curou a orelha. Essa é a diferença quando somos cheios do Espírito Santo. Você tem a unção da cura. Curar aquilo que palavras machucaram, curar aquilo que o passado machucou, curar aquilo que os pais machucaram. Trazer palavras de cura para o louvor da glória de Deus no amor de Jesus. Amém? Amém. 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 Oh, glória. Oh, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela sempre nos ensina que nós possamos estar de coração aberto, Senhor, para receber o seu dedício. Deus sempre essa nova mensagem, essa mensagem de motivação, de amor, de carinho que tu tens. E tu és o Deus da cura, Senhor. Perdoa, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós somos um instrumento de tropeço para as outras vidas e nem percebemos. Nos enche com teu santo espírito para que nós possamos ter discernimento, a sabedoria de ti, Senhor, e fazer diferença, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser um bom exemplo, um bom instrumento, oh, Senhor, um bom testemunho teu, que possa ser visível que o teu santo espírito mora dentro de nós. Quantas vezes, Senhor, nós somos que nem esse Pedro, Senhor. Oh, Senhor, agimos tão rápido na carne, Senhor, porque nós nos achamos ser confrontados com coisas erradas. Oh, Senhor, temos tantas coisas que não estão certas, que não estão conforme o teu padrão. Mas, Senhor, nos tens escolhido para fazer diferença, para levar o teu amor, a tua palavra, a tua presença. Capacita-nos, usa-nos, Senhor. Precisamos tanto de ti, Senhor. Deus abre os nossos olhos e usa, Senhor, as nossas vidas, a nossa língua, Senhor. Para edificar, para glorificar, que nós possamos ter esse caráter de Cristo, que seja visível, que Jesus Cristo mora dentro do nosso coração, que nós somos teus filhos e que nós somos teus instrumentos. Capacita-nos, usa-nos e guia-nos também neste dia, nesta semana de Páscoa, Senhor, que nós queremos nos lembrar, Senhor, do grande sacrifício que Jesus fez. e tu podes fazer isso hoje e ainda, Senhor, vida de cada um, Senhor Deus. Cuida de nós, Senhor. Entregamos este dia nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.